O norteador prévio das nossas ações. Então, para que alguma coisa aconteça, tem que ter condições para que ela aconteça. Então, o cuidado é isso. Tudo aquilo que nós fazemos com cuidado é bem feito. Aquilo que nós amamos, nós cuidamos. Aquilo que cuidamos, nós amamos. Hoje, mais do que nunca, se impõe a ética do cuidado. Cuidado. Então, uma ética do cuidado, uma ética que é universalizável. Todos podem entender. E, em terceiro lugar, sensibilidade e cuidado é a cooperação. Traziam aquilo que recoletavam, traziam para o grupo, davam para as crianças, para os mais jovens e para os mais idosos, e comiam juntos, com a comensalidade. Comiam de forma cooperativa e solidária. E hoje, essa solidariedade, essa cooperação é fundamental, porque a lógica da economia, a lógica do mercado, não é feita pela cooperação. É feita pela competição, por causa de um tipo de economia insensível aos dramas humanos. O sistema do capital não ama as pessoas, ama os músculos, ama a inteligência. Com os seres humanos, convivermos e tratarmos humanamente. Daí a cooperação, a solidariedade é partir de baixo. Não a solidariedade que os bandidos têm entre si, que os mafiosos têm entre si. Ninguém fique de fora. Que todos possam caber dentro desse planeta, e não que grande parte fique de fora, sem participar da generosidade. A mosca deixa ele nervoso, é na tromba, é na perna, é no rado, e tenta matá-la, e a mosca incomoda. Nós devemos ser esse grão de areia, o sistema, essa mosca que busca uma alternativa mais benevolente, que tenha como efeito um horizonte de esperança para a humanidade e para o planeta Terra. Porque Terra e a humanidade somos uma coisa só. Quero terminar com um exemplo que vem da física quântica, que é chamado efeito borboleta. Que muitos de nós, ouvindo tudo isso, dizemos, mas quem sou eu? Sou um só, dentro de seis bilhões de pessoas. Como é que vou salvar o mundo, uma crise, dessa magnitude, uma ameaça que pode liquidar a todos? Nos sentimos resignados, desanimados, sem esperança. E a física quântica nos dá um exemplo, como não precisa ser assim. Você sabe que a física quântica, na sua tese de base, diz que todos os seres, tudo tem a ver com tudo, em todos os pontos, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Tudo é relação, nada existe fora da relação. O universo não é o conjunto dos seres, mas é o conjunto das redes de relações que esses seres entretêm entre si, em todo o universo. O efeito borboleta diz o seguinte, que quando uma borboleta aqui, em Nova Friburgo, farfalhar as suas asas, ela pode produzir, Oxalá produza, uma grande tempestade e um tufão em cima do pentáforo. Por quê? Porque esse farfalhar das asas cria uma onda. É mais ou menos como a ola no estádio de futebol. Quando alguém se levanta e começa a gritar ola, se levanta o segundo, o terceiro, e de repente o estádio todo está de pé. Assim é com o efeito borboleta, que diz, o bem que você fizer não fica restrito a você mesmo. Ele entra na onda coletiva. Ele reforça essa onda. Ele pode transformar essa onda num tsunami. Então o pouco que nós fizermos é muito. No sentido de fortificar essa onda e fazer que essa mudança se faça de uma forma cada vez mais rápida e que seja boa para o futuro da Terra da humanidade. Então valorizamos cada gesto que fazemos. Quando houve a decretação da guerra do Verão, e quem entende da física quântica e do efeito borboleta, quem sabe aqueles 40 indígenas fizeram mais que todo o continente europeu. Fizeram mais que o Papa que ficou vacilando pela guerra ou não guerra. Por quê? A sua boa vontade, a sua manifestação, o seu desejo pela paz contra a guerra, fortificou essa onda. Então o sentido desses dias é aumentarmos o estado de nossa consciência. Ficarmos alertas. Despertarmos um secreto, um desejo profundo de amor por esse planeta, a nossa casa, não temos outra, pelos ecossistemas, pelo nosso lugar, pelas paisagens, pelas plantas daqui. Porque o que fizermos para essa região, estamos fazendo para o corpo inteiro do planeta Terra. e precisamos começar agora porque poderá ser tarde demais. Temos tempo ainda. O ser humano é sempre um ser surpreendente. A evolução nunca é linear. Ela dá saltos. Ela pode dar um salto e despertemos num novo paradigma e, olhando para trás, podemos dizer quão insensatos, quão dementes éramos por tratarmos assim a Terra, as plantas, os animais, as águas. São todos nossos irmãos e irmãs, vivendo essa mística cósmica de São Francisco que se irmanava com todos os seres, que tirava as minhocas do caminho para não serem pisadas, que enfaixava raminhos de árvores quebradas para eles poderem se refazer, se tivermos esse amor, essa sensibilidade. Fizermos essa revolução a partir de nós mesmos, então a crise será só uma crise de purificação, não será uma tragédia. Nós que nascemos no coração das grandes estrelas, porque lá se formaram todos os elementos que entraram na composição de nosso corpo. Se nós nascemos no coração das estrelas, como diz o poeta, não foi para passar uma esponha em miséria, foi para irradiarmos. E nós vamos irradiar. Num planeta mais sensível, numa humanidade mais solidária, mais cuidadosa, com um futuro mais ridente para a Terra e a humanidade. Muito obrigado. Aplausos. 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 Então, mestre, o senhor falou num estado de alerta, de consciência, né? Somos todos responsáveis. Nós temos que ter noção dessa responsabilidade como mundo. Mas, depois desse estado de alerta, dessa consciência, dessa tomada de consciência e responsabilidade, existe uma primeira ação. Que primeira ação o senhor diria que seria prioritado nesse momento? Olha, a primeira ação deve começar conosco mesmo, isto é, primeiro mudando o nosso olhar sobre as coisas, mudando a nossa consciência do risco que vivemos e, fundamentalmente, mudando a nossa prática, isto é, começando em casa. Por exemplo, a seleção do lixo. Primeiro, não criar lixo, reduzir o nosso consumo, reciclar, reutilizar, reduzir. Evitar de queimar coisas que possam poluir a atmosfera e também reeducar a nossa linguagem, fazer uma terapia da linguagem, para que ela não seja discriminatória, sexista, que não seja uma palavra dura que ofenda o outro. Tudo isso cabe dentro da ecologia mental, da ecologia social. Se nós não começarmos por nós mesmos, mudando, entrando em sintonia mais fina com os ritmos da natureza, do sol, da chuva, da terra, nós não vamos criar hábitos novos que sejam inauguradores de um novo paradigma, isto é, uma nova forma de relacionamento com a natureza. Obrigada, Mestre. Eu vou assistir. O senhor vai dar entrevista agora, eu também. Então, vou assistir. Diz que o senhor vai responder uma pergunta. Carga? Posso? Tá. Doutora Saudade, as palavras do Mestre são contundentes, né? Nos chamam a uma grande responsabilidade, cuidar do planeta. Qual é a opinião da senhora, como mulher e como prefeita, em relação ao que o Mestre Leonardo Boff disse? Olha, realmente, ouvir, ler Leonardo Boff é sempre um momento de uma emoção muito grande. E quando ele coloca a questão da sensibilidade como uma questão principal, como um tema principal no ser humano, não apenas em relação a cada ser humano, mas em relação à terra de uma maneira geral, terra e humanidade, eu acho que ele coloca, vamos dizer, ponto certo no lugar certo, para que a gente pensa, para que a gente reflita. E quando a gente pensar principalmente na natureza, mas incluindo nessa natureza o ser humano, a gente vê o quanto é importante o nosso tratamento em relação a essa coisa que está tão unida, que é natureza e ser humano. Em relação ao festival Muricine, isso é o primeiro evento, obviamente ele vai fazer parte do calendário turístico da cidade, é um grande evento e o tema principalmente, que é uma preocupação do mundo inteiro. Qual a opinião da senhora em relação à criação desse movimento e a programação que foi feita aqui em Muricine? Olha, o Muricine nós apoiamos o projeto desde o início. E como eu falei, é um sonho que já está sendo realizado, mesmo a duras penas, com muitas dificuldades, mas que a gente espera, com o apoio do governo do estado, com o apoio do governo federal, porque essas instituições, quer dizer, governo do estado, governo federal e tantas outras instituições, devem estar unidas num projeto como esse. E eu acredito para que não dependa apenas de tantas dificuldades, de tantos esforços apenas de um grupo. E nós temos muitas esperanças de que isso aconteça. É um projeto importantíssimo para Nova Friburgo, não apenas como esse projeto, vamos dizer, de levar às pessoas essas informações, de discutir com as pessoas essas informações, mas de transformar também o Friburgo num bolo de uma informação tão importante e de trazer para Nova Friburgo as pessoas para discutir esses pensamentos. A Carta da Terra uma vez reuniu grandes empresários ingleses, norte-americanos e alemães para discutirmos isso. Eles trouxeram os seus cientistas e nós os nossos. E a cada argumento nosso eles tentaram rebater, mostrando que nós éramos alarmistas. E terminou dizendo, os nossos negócios vão muito bem, enquanto os negócios não piorarem, não temos nenhuma razão para mudar. Só que hoje nos damos conta que a Terra não tem mais capacidade de sustentabilidade. Isto é, o tufão catrena, a reativação dos terremotos, o degeu crescente, por isso a subida do mar. E a coisa espantosa que foi verificada do ano passado para cá, que o aquecimento está muito além daquilo que se previa, deslocando as correntes marítimas. Por exemplo, a corrente marítima do Caribe, que vai para a Europa e torna menos aquele clima, ela vai para lá, ela vai para o profundo, volta com águas frias, e é o risco que nos próximos 15 a 20 anos, a neve chega até Londres, e fica toda aquela parte do norte da Europa, vira uma ciberia. Por quê? Porque o frio vai aumentar, nós estamos percebendo que os invernos são mais rigorosos, o calor mais aumentado, as regiões de seca são muito mais prolongadas, regiões de inundações muito mais devastadoras. Então, a Terra está buscando um novo equilíbrio. Agora, para encontrar esse novo equilíbrio, possivelmente ela vai ter que desimar muitas espécies, e há nomes importantes da ciência, que acham que a própria Terra, como ela desima a espécie, nada impede que desima a espécie, que é a mais ameaçadora de todos, que seja a espécie humana. E tem cientistas que dizem até, não será nada ruim para o planeta Terra. Pelo contrário, será uma libertação do planeta, haverá muito mais biodiversidade, e como a inteligibilidade, a amorização, a espiritualidade estão primeiro no universo, depois estão em nós, mais lá na frente, no processo de evolução, emergem novos seres espirituais. Inclusive, existe um tipo de Lula, que não é o nosso presidente, mas é um tipo de Lula, que tem a infraestrutura biológica de ser o nosso sucessor. Tem um cérebro parecido com o nosso, duas memórias, nós temos uma só, com a posição dos olhos como a nossa, que é o candidato a ser o portador do espírito. Isso não significa que amanhã eles vão subir pelas praias, ocupando as nossas casas e entrando nos nossos edifícios. Mas que a própria natureza, ela não precisa de nós. Nós só surgimos quando 99,98% da Terra estava pronta. Então, nós surgimos nos últimos três segundos do ano cósmico, surgiu o ser humano. Então, a Terra não precisou de nós para organizar a imensa biodiversidade, a sua complexidade. Se nós surgimos, é para ser um elo a mais nessa cadeia, mas com uma singularidade, que só nós podemos ser responsáveis. Como podemos matar, como podemos proteger, podemos fazer que a evolução se acelere. Por exemplo, a evolução nunca iria produzir um microfone. Nunca iria produzir por ela mesma um quadro de dica balcante. Não iria produzir um computador. Produz através de nós. Então, a evolução e a inteligência vai através da inteligência para fora do nosso cérebro. Isso significa que o ser humano é um entre outros, mas ele tem algo próprio dele, que é ser o guardião dos seres, ser o jardineiro que cuide do jardim, de ser aquele que cuida para que todos os seres possam coexistir, coevoluir. Como pode ser o contrário? Pode ser aquele que ameaça, que mata, que ele tem mostrado nos últimos séculos, que ele o fez de forma excessiva e talvez agora, com essa nova consciência, ele descubra a sua missão e volte a ser o guardador do cérebro. Professor, a sua notícia nos oferece... É que todos se saberem é também um poder. E cabe ao projeto humano dar uma destinação boa, boa, construtiva ou destrutiva e agressiva a esse poder. Nós podemos usar esse poder dentro de um projeto de espaços que podemos nos comunicar para o espaço exterior, que se desenvolva melhor virtualidades dentro de nós, que vão para além da nossa inteligência racional analítica, mas que vão pela intuição, pelas energias, promovem a vida, ou sacrificam a vida, ou negociam com a vida, ou fazem guerras, como estão fazendo, de alta destrutividade. Então, tudo isso é tarefa do ser humano. Só ele é um ser ético. Todos os demais seres se regem pelo instinto. E nós ainda mais, mais fraco. Ele protege o mais fraco. Permite que ele viva. Porque o propósito da evolução não é que o mais forte sobreviva. Se assim for, é a realidade. Uma potencialidade nova de Deus. Por isso, cada ser tem direito de existir. Tudo que existe merece existir. Tudo que vive, merece viver. E o ser humano conclui. Você não tem internecimento. Então, essas palavras são... são mais virgens, digamos assim. Elas permitem que a gente tenha uma compreensão menos ambígua. E, ao mesmo tempo, nos desafiem. O fato é que muitos hábamos nas escolas, na pedagogia. Então, dizem que a primeira relação da mãe com o filho é essa. Que o filho ou a filha precisa de cuidado. Porque você não morre. E a mãe, instintivamente, quer cuidar. De uma baleta de executivo. Não destrói muito. Mas produz uma poluição e radioatividade tremenda. Que eles querem testar até o final do ano no Irã. Mal distorcer o código genético. E é uma maleta que você pode colocar no carro. Pode isolá-la. Pode disfarçá-la. Eles querem testar. Essas armas. É uma briga enorme. Então, são cenários dramáticos. Por isso que Hegel, esse grande filósofo, no último livro dele, Sobre a Filosofia da História, termina assim. O ser humano aprende da história, que não aprende nada da história. Mas aprende tudo do sofrimento. Então, quando o sofrimento chega na pele. Ou quando a água chega no nariz. E a água não é água. É coisa muito pior. Então, a pessoa dá mil saltos para ser salvada. E a vida nesse planeta, para a humanidade, para todo mundo. Caso contrário, vamos ao encontro do destino dos dinossauros. Que num abrir e fechar de olhos, desapareceram. Depois de reinarem soberanos, sempre. Eu acho que no castigo, a gente deveria obrigar, para toda a riqueza dele, que numa nota de dólar, tem se manou. 48 mandares. Sobram as notas de dólares da cultura dele. E se mantem lá, não é? Porque o seu humano tem que se perguntar. Por que eu faço isso? Porque a loja do sistema é quem não tem, quer ver. Então, atenção, a edição, entrevista com o Roberto Boto, 2Days, diretor de marketing do Circuito Sabor Muri. Qual foi realmente o maior motivo para vocês abraçarem esse grande evento, o Muri e Sili? Isso foi uma ideia abraçada pelo Circuito, em função do que, como nós somos um portal de entrada de Nova Friburgo, estamos localizados na área que a gente considera a mais bonita do estado do Rio de Janeiro, em termos de Mata Atlântica, veio a casar, quer dizer, este evento, em função do local e o atrativo turístico. Então, na verdade, o que a gente quer é fomentar turismo para Friburgo. E este evento, ele veio exatamente causar essa troca de informações e de notícias para chamar a atenção. Para o Brasil, talvez para o mundo, eu acho que é essa a intenção do evento, a Nova Friburgo, que ainda mantém esse 45% de Mata Atlântica, e trazer o turista, o turista que a gente chama o turista culto, o turista inteligente, o turista mais qualitativo e não quantitativo para Nova Friburgo. É essa a intenção do Circuito Sabor Muri. Bom, e já que você já citou até um dado importante sobre a Mata Atlântica, a cobertura que nós temos ainda aqui na nossa região, que tipo de evolução ou revolução esse evento pode trazer, modificar em relação às pessoas que estão participando? O que você acha que pode trazer de modificação? Primeiro, acho que é preservar a consciência, criar consciência nas pessoas. Todo mundo, quando você tem um assunto muito em pauta, as pessoas começam a prestar atenção e começam a ter polêmica. A polêmica é sempre importante. A outra coisa é como nós temos uma área muito vasta de Mata Atlântica, e a gente pode dizer o seguinte, quem preserva tem. Então, eu acho que é a finalidade, quer dizer, você atrair o turismo, o turismo não destruir a Mata Atlântica, e a Mata Atlântica ser um ponto de turismo e não um ponto de destruição. Essa é toda a intenção do grupo, que vamos dizer assim, que participa do Sabor Muri e que tomou essa... teve como garra de fazer esse evento, mesmo com grandes sacrifícios, cada um dando um pouquinho de si, para acontecer. E o ano que vem a gente quer que isso seja um festival internacional de filmes do meio ambiente e coisas paralelas do meio ambiente. Essa é a intenção, que Friburgo seja, como é hoje Gramado, a capital do cinema. A gente quer que Friburgo tenha essa marca em termos de Brasil ou do mundo como turismo. É isso. É, não 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 é. Porque, na verdade, o que aconteceu com esse evento, não é, não é, não é, não é, não é, não é. Nós fizemos ele sem grande número, literalmente, a gente falou ali, tá bom. Então, cada um deu de ser, quer dizer, tá bom. É, uma participação de todo mundo, não é importante. Então, quanto mais, quanto mais a gente poder ser mostrado com o evento, isso vai refletir uma qualificação para que o ano que vem o nosso evento, e já está aprovado com o secretário do Ministério da Cultura, com captação, lei Rouanet, está tudo ok. A data, porque a data realmente foi ingrata para a questão acadêmica, porque os alunos estão fazendo os trabalhos para brigar agora, essa semana. Então, de novo, a gente tem que encaixar. Vamos, né, já participar bem antes, junto com a organização. Obrigado. 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 Claro, a nossa rainha da cor, né? Foi criada com a família dela, eu era criança, aí a gente viu aqueles quantos de filhos da rua, então a família da sobrinha dela, da Andréia. Ah, eu adoro a corincha. Vital, muito grande, determinadas medidas para que a gente possa continuar a fazer a proteção e a conservação desse torrão do Brasil tão privilegiado de Mata Atlântica e de água que a gente vive. Por isso, o Conselho Municipal de Meio Ambiente, junto com o Fórum da Agenda 21 de Nova Friburgo, do qual o Sabor Muri faz parte, então é importante a gente saber que o circuito turístico Sabor Muri é parte integrante do Fórum da Agenda 21 dessa cidade. Nós chegamos à conclusão que para essa empreitada do meio ambiente dar certo nesse estado, nós precisamos fazer algo que já foi feito em vários estados do Brasil, que é a aprovação de um projeto de lei do deputado Carlos Mink, que foi derrotado no governo...